Chagas, todos os serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito voltaram a funcionar normalmente ontem, dia 17. Os servidores do DETRAN, da CIRETRANS e das agências VIPs do Estado resolveram suspender a greve na última segunda-feira depois de uma Assembleia Geral da categoria. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso decretou ilegal a paralisação dos servidores, mas o governo do Estado mantém aberto o diálogo. No período em que a categoria esteve com as atividades paralisadas, os secretários de Estado de Gestão, Júlio Modesto, e da Casa Civil, Paulo Taques, realizaram reuniões com comissões do Sindicato dos Servidores do DETRAN para ouvir as reivindicações. O governo do Estado acatou a pauta dos servidores e apresentou um cronograma para a realização do edital do concurso público que visa o preenchimento de vagas na autarquia. A primeira etapa do cronograma prevê a reavaliação dos itens necessários para a realização do concurso. Amanhã, uma outra reunião está marcada entre o sindicato da categoria e os representantes do governo. Dependendo do resultado, os servidores poderão retornar à paralisação. Nós voltamos aí no estúdio com você, Chagas, com imagens de Tom Fernandes, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.